Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Marcela Costa, sejam bem-vindos ao batom nosso de cada dia E no vídeo de hoje, eu já comecei o mês mostrando a minha Glambox de novembro, que é a Glambox Shopping Então se você gosta de vídeos de assinaturas, de caixinhas de assinaturas, de Glambox É só se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e bora assistir esse vídeo Gente, a minha Glambox chegou muito rápido, ela chegou agora no fim de outubro E é a Glambox no mês de novembro, que é a Glambox Shopping Ela não vai vir naquela caixinha linda que sempre vem, mas vai vir assim, ó Nesse saquinho, que eu achei muito útil, que dá pra você levar pra viagem, várias coisas E né, como esse mês é mês de Black Friday, essas coisas, eles lançaram a Glambox Shopping Então eu vou mostrar tudo o que vem aqui pra vocês Lembrando que, se você ainda não assina a Glambox, aproveita que eu tenho um cupom de desconto Que dá desconto para os três planos, mensal, semestral e anual Chegando até às vezes cem reais de desconto Mas, no plano anual, você ainda ganha um brinde Então assinando a Glambox, você tem várias experiências Você vai trocar seus pontos que você ganha por produtos no Glam Club Você tem cursos lá na plataforma da Glambox Tem um Glam Shopping que você consegue comprar produtos com muito mais desconto sendo assinante E ainda você recebe uma caixinha todo mês, de acordo com o seu perfil de beleza Então é só usar o meu cupom aqui e também vou deixar aqui no box de descrição com o link Você copia o cupom MARCELACOSTA, cola lá no seu carrinho e pronto Você já vai receber a sua caixinha Então bora de chega de enrolação, eu vou mostrar tudo E sério, eu acho que foi uma das Glambox que eu mais amei receber Porque vieram produtos que eu vou usar todos Todos, todos, todos Então peraí Então como eu mostrei, a caixinha vai ser esse saquinho Que tem esse fechamento aqui E lilás, escrito Glam Shopping Eu achei bem legal pra levar pra viagem E o primeiro produto que veio foi essa máscara aqui Da Sokind Eu acho que é assim que fala Ela é uma máscara, tá? Que vai ajudar ali a minimizar os seus poros Ela vai uniformizar o tom da sua pele Deixar mais brilho pra sua pele E ela é dermatologicamente testada É aquelas máscaras sheet mask Que vem a máscara aqui mergulhada no produto Você tira, aplica no seu rosto Deixa aqui cerca de 15 a 20 minutos e pronto Então vem essa daqui, ó E eu vi que o preço dela está cerca de R$29,90 cada máscara, tá? Então achei muito bom E é um produto que eu uso bastante Outro produtinho que veio e eu amei É o terceiro mês que eu recebo essa marca na minha Glambox E é uma marca que eu gosto muito Que é a Jack Giannini Vem aqui um leave-in Que é o Mustard Recovery Que ele traz uma hidratação intensa e profunda aos fios, tá? Então ele vem nessa embalagem de 60ml E, gente, esse produto aqui Você pode passar ele ali Depois que você lavar o cabelo Antes de secar Porque ele tem proteção térmica O cheiro é muito gostoso E ele está saindo cerca de R$49,90 Essa embalagem aqui no site da Jack Giannini E sério, os produtos da Jack Giannini Dão muito bem para o meu cabelo E são produtos um pouco mais caros Então vale muito a pena receber na caixinha Aí, outro produtinho que veio Foi da linha Jeito Da marca Jeito Que é esse creme aqui de vitamina C Aqui fala que ele é um creme para o rosto Que contém vitamina C Indicado A fórmula possui melavoide Que auxilia no clareamento e na uniformização do tom de pele E o nanovetor de vitamina C Que ajuda a combater manchas e sinais de expressão A validade dele está para 2023 A do Jack Giannini está para 2022 E a da máscara Está para... Deixa eu só ver aqui para vocês Não consigo ver, gente Mas se eu achar eu coloco aqui na tela Então ele é um creme com vitamina C A vitamina C auxilia muito no combate de luz Então ela vai ajudar no combate da luz solar No comum bloqueador E um creme com vitamina C Ele vai ajudar ali no clareamento de manchas Principalmente manchinha de espinha Manchinha de sol Ele vai ajudar bastante, tá? Então venho esse daqui Deixa eu ver o cheirinho dele que eu não vi Não tem cheiro Mas ó, é bem denso o produto E gente, tem que fechar, tá? Porque como contém vitamina C Pode oxidar Aqui na embalagem E eu gostei bastante Ele vem nessa embalagem de 100ml E está sendo vendido Por R$89,90 esse produto Então é um produto muito bom de skincare E eu amo Vou usar com certeza Aí outro produtinho Que eu fiquei muito feliz em receber Foi essa espuma para banho da Nivea Eu amo os produtos de banho da Nivea Para o corpo, tá? Porque eu tenho a pele seca E os produtos da Nivea Ajudam muito a hidratar minha pele Esse daqui Ele é uma linha De vanila com caramelo Nossa, tem um cheirinho doce Gostosinho E eu sei que eles têm Mas uma linha Acho que de frutas vermelhas E a linha deles Care mesmo O vencimento dele Está para 2022 E é um produto Que eu vou usar muito Porque ele auxilia ali Na hidratação da pele, tá? Então você vai usar ele ali Para lavar o seu corpo E também para ajudar Na hidratação da sua pele E eu quero usar bastante Se vocês quiserem resenha Vocês comentem aqui E esse produto Ele está Saindo R$23,90 E é um produto Que com certeza Eu vou usar bastante E aí vem um produto Que eu achei bem legal Que é esse Pampam Parece aquele freckle Que você espirra Para bloquear o odor Esse daqui É citros com floral encantado Tem óleos essenciais E naturais E aí você Espirra ali Antes de você usar o banheiro E ninguém vai sentir Nenhum odor Ó O cheirinho dele É bem gostoso De limão E aqui está falando Que foi um produto Que veio extra Então um produtinho Que vocês podem receber Pode levar na bolsa Deixar no banheiro Da sua casa No seu serviço E é muito bom, né? Todo mundo vai usar E ele está saindo Cerca de R$25,90 Achei bem legal Outro produtinho Que veio Foi esse batom Da linha Poa Beauty Nunca tinha ouvido Falar dessa marca Veio esse batom aqui Nude Rosé 4ml Com validade Só para 2022 Também Ó Que lindo, gente É um batom líquido E nude Que eu coloquei lá No meu perfil Que eu preferia Receber batom nude Ele é mate Mas parece ser Bem confortável Vou usar bastante Ele vem E esse batom aqui Ele está saindo R$34,90 Achei legal É um batom Que eu vou usar Por mais que eu não gosto Muito de batom Quando eu uso Eu gosto de batom Mais nude E o último produtinho Que veio na minha Glambox Foi Esse escaldapés Aqui da Terra Morta Até saindo aqui Aqui fala Os benefícios deles Relaxamento profundo Do corpo Redução de estresse Alívio Inchaço das pernas Com brate frieiras E micoses Eleva sua energia Trazendo alegria E conexão espiritual Então você vai colocar Metade do saquinho Numa bacia de água morna Até cobrir seus pés E deixar por cerca De 10 minutos Olha que delícia, gente Chegar cansada Do serviço Estressada Você coloca Um pouquinho disso aqui Para fazer um escaldapé É maravilhoso E ele está saindo R$45,00 Eu amei Meu, vocês não tem ideia Do cheiro que está aqui Tem um cheirinho de chá De camomila E ele contém Camomila Calêndula Pétalas de rosa mista Casca de laranja E sal grosso Vou usar com certeza E o preço dele Como eu falei para vocês Está R$45,00 Então essa foi a minha caixa Da Glambox Gente, sério Eu acho que foi uma das caixas Que eu mais gostei Porque eu vou usar Todos os produtos Quando eu não vou usar Eu sempre falo aqui para vocês E ela fechou no total De R$299,40 Ou seja Ela paga ali E passa do valor Da assinatura Que a gente faz E é isso gente Se vocês gostaram Da Glambox Comenta aqui Qual foi o produto favorito O que vocês querem Receber na sua caixinha E se você não assina Utiliza o meu cupom Assina a sua Glambox Que você recebe já Essa edição Então Um beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau